Essa imagem é chocante. Mostra um senhor passeando com um cachorrinho em cima da faixa. Ele é atropelado. Falta imagem do início pra mim, Diegão. Ó, ele tá atravessando, gente. Não tem como você não ver que ele está atravessando em cima de uma faixa. A não ser que a pessoa que tá dirigindo esteja no mundo da lua ou esteja em excesso de velocidade. E o que a imagem mostra pra gente é um possível excesso de velocidade por parte da moto. O fato é que o senhor foi atropelado. Ele e o cachorrinho foram lançados a metros de distância. Um atropelamento grave registrado na Avenida das Torres, a paralela ali a Saúl Elkind, na Zona Norte de Londrina. Olha só o atendimento do Corpo de Bombeiros, hein? A nossa equipe acompanhou tudo de perto com o Pedro Marconi, com o Lucas de Jesus. E nós cobramos a CMTU. Depois desse atropelamento, teve o seu Demóstenes, que morreu na faixa na Jatacá. E aí? Vai haver uma nova campanha do Pé na Faixa? Vai haver uma nova campanha do Pare, Olhe e Sinalize? Ou nós vamos continuar vendo pedestres sendo atropelados em cima da faixa? Já chegou a hora ou já passou a hora dessa campanha, hein? Primeiro eu te mostro a reportagem, hein, chatela? A câmera de uma igreja que fica na esquina flagrou o momento em que o idoso atravessa na faixa de pedestres junto com o cachorro. Quando está quase no final da passagem, é atingido pela moto. Os dois ficaram feridos. A situação mais grave era a do pedestre, que também precisou ser atendido pela equipe médica do SAMU. Uma segunda ambulância foi acionada para dar apoio, deixando o trânsito na Avenida Alexandre Santoro, na zona norte de Londrina, em meia pista. A violência do acidente foi tamanha que motociclista e pedestre foram parar a metros de distância do ponto inicial do atropelamento. O idoso, por exemplo, foi arremessado até aqui, a 10 metros. O senhor, de 65 anos, foi levado para o Hospital do Coração, com ferimentos principalmente na região da cabeça. Já o motociclista foi encaminhado para a UPA do Jardim do Sol com escoriações pelo corpo. Horas antes do atropelamento, uma pancada envolvendo dois carros foi registrada no lugar, o que também foi flagrado por câmeras. Mas o perigo maior é para o pedestre. Atravessar aqui é difícil? Tem hora que é. A partir da manhã, a partir da tarde é difícil. Os carros não param? Qual é a dificuldade aqui? Porque o carro não para, né? A gente tem que esperar isso parar. E dá medo de ser atropelada? Ah, dá. Eu já fui atropelada uma vez aqui. Você não quer ser de novo? Não. A avenida recebeu algumas melhorias recentemente com a instalação de quebra-molas. Quem vive na região cobra mais medidas para melhorar a segurança no trânsito. Esse trecho aqui é frequente em acidentes. Eu sou motorista, moro aqui pertinho, passo todos os dias, todos os dias, escapo de muitas batidas ali. Precisa realmente de uma solução ali, ou uma melhoria nos sentidos, né? Sentidos de ir e subir apenas, proibindo algum tipo de conversão, ou colocando um semáforo. Do contrário, eu tenho certeza que outros acidentes acontecerão, até casos com morte. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Muitos motoristas não estão respeitando a faixa. É carro, é moto, é carro grande, é ônibus. O povo não está respeitando faixa. Enquanto a CMTU não intensificar uma campanha, e eu digo sem medo de errar, multando o povo. Enquanto não multar as pessoas por não respeitarem a faixa, a gente vai continuar vendo trabalhador, idoso, criança sendo atropelado em cima da faixa de pedestres. Ainda hoje, a gente vai entrevistar ao vivo a CMTU, tá? Nós cobramos logo cedo a CMTU, porque são dois casos. O seu Demóstenes, que morreu infelizmente na JK, e esse senhor agora na Zona Norte. A gente não pode compactuar com isso. Alguém tem que chacoalhar, e se vai ser o Balão Geral, o Henrique TV, amém. A gente tem que provocar a CMTU pra que uma nova campanha seja feita. Porque o povo londrinense, infelizmente, o motorista, está nem aí pro pedestre.